Música Fala pessoal, Paulo Muzi de novo para o Muzi Responde. Antes da gente continuar, clique aí no inscrever-se, torne-se um inscrito, acione as notificações para sempre você ter o nosso conteúdo atualizado, ok? Seguinte, hipercalórico. Você está com aquela baita vontade de hipertrofiar. Você está com aquela baita vontade de hipertreinar, hipercomer. Hiperdormir é mais difícil, né? Tem aquele bendito hiperdespertador que te hiperacorda naquela hora hiperlazarenta. Eu sei. Mas aí vem na cabeça, e aí? Que tal se eu usasse um hipercalórico? Pessoal, por definição, os hipercalóricos são substâncias que são feitas para criar condições onde a quantidade de calorias ou de energia consumida no dia, ela aumente drasticamente. Isso ajudaria nas dietas que são deficientes em calorias. Mas as pessoas que fazem atividade física teriam uma vantagem de, em situações especiais, consumir esses compostos de uma forma que, nessas situações, elas fossem capazes de resolver o problema do déficit calórico, não só causado pela quantidade de alimento, mas pela velocidade de absorção. O hipercalórico, então, ele é desenhado para ter um pouco menos proteína que um whey protein, por exemplo. Então, ele tem da ordem de 40% a 30% de proteína na composição. E o restante, o que é? Alguns somam gordura e carboidrato, outros só carboidrato, com uma taxa bem pequenininha de gordura. Essa gordura, às vezes, existe até de forma residual, para você conseguir fazer o sabor daquele suplemento. E é engraçado que a maioria das pessoas que começou a usar suplemento, e eu me incluo nessa maioria, principalmente na década de 80, 90, preferia os hipercalóricos. Claro que o whey protein é uma coisa bem mais recente. O whey protein mesmo, ele foi aparecer no final da década de 90. Até então, o Brasil tinha outros compostos de proteína, muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem whey protein desde 1956. Época de um sujeito que era dono numa revista, ele tirava, ele comprava whey protein das fazendas, que trabalhava com laticínio e mandava favorizar na Hershey's, exatamente, aquela grande fábrica de chocolate. E vendia como se fosse um pó proteico para atletas. O hipercalórico aqui no Brasil, ele era com certeza uma forma até que fazia com que as pessoas aderissem mais ao suplemento alimentar, porque era gostoso. Imagina, se você misturar alguma coisa com chocolate, com açúcar e com gordura, não dá para dar errado, fala a verdade. O fato é que quando você constrói um hipercalórico, essas quantidades e o tipo de gordura, o tipo de açúcar e a quantidade dele, são extremamente calculadas. Então não vai esperando que você vai achar um milkshake da lanchonete, porque você não vai encontrar isso. Agora, perto de um pote de whey protein, ele tem a tendência de ser mais saboroso sim. Não tem nada que um bom carboidrato não consiga resolver em relação ao sabor, meus queridos. Vocês sabem disso. Pois bem, quando você tem essa situação, o que você consegue fazer? Vamos nos limitar às questões relacionadas ao exercício. Existem pessoas que têm dificuldade de comer o volume de alimento que elas precisavam comer em determinados horários, para conseguir atingir as metas calóricas que os nutricionistas ou os nutrólogos colocam para elas como forma de atingir o objetivo físico que elas têm. Outras pessoas têm dificuldade na logística de conseguir consumir essas mesmas calorias em determinados momentos no dia. Outras pessoas têm desconforto gástrico. Elas se sentem plenas, cheias e não conseguem comer mais alimento sólido que elas já estão comendo. Nessa hora, é a hora que você vai pensar no hipercalórico. Essa é a primeira situação que te faz imaginar que talvez um hipercalórico seja bom para você. Imagina que você está na escola, você conseguiu fazer seu café da manhã e muitas escolas não se podem levar comida. Pasmem vocês. Como que você vai fazer? O hipercalórico acaba sendo uma saída viável. Você fala, ah Paulo, mas não é ideal a gente substituir refeição. Eu concordo com você. Só que sabe o que é na vida uma coisa importantíssima de você lembrar? Que o feito é melhor que o perfeito. Eu aprendi isso no Instagram, pessoal. Eu esqueci quem me falou. Quem me falou, comenta aí embaixo para eu poder dar os créditos. Mas é uma verdade absoluta. Não adianta você ficar reclamando do treino que você não faz, porque você não faz. Não adianta reclamar da dieta que você não faz, porque você não faz. Faça alguma coisa. O feito é melhor do que o perfeito, porque aí alguma coisa está sendo feita. Pode ser que você não tenha a velocidade de ganho que você gostaria. Pode ser que você não tenha o resultado dramático que você imaginaria. Porém, você não vai ficar na mesmice de ter uma situação onde você está cravado, travado numa situação de não desenvolvimento ou, às vezes, até de perda da sua capacidade. Pois bem, primeira situação do hipercalórico. Substituição de refeições. Segunda situação do hipercalórico. Complementação de refeições. Vamos imaginar que você também não tem o estômago muito dilatado. Você não consegue comer grandes quantidades de alimento. E aí você precisa bater uma quantidade de macronutrientes naquela determinada refeição. O que você faz? O hipercalórico acaba sendo uma saída razoável para você conseguir chegar com sucesso nesse objetivo. E por último, você precisa de agilidade na absorção. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tudo que você consome de líquido, que tem até 14% de concentração, ou seja, 14 gramas de pó para cada 100 ml de água, o seu estômago absorve como se fosse líquido. É exatamente isso. Então, se você dilui, por exemplo, 28 gramas de whey protein em 200 ml de água, a tendência é você ter uma absorção rápida desse material. Dessa forma, imagine que uma pessoa tem um treino tão intenso que ela precisa de grandes quantidades de energia e proteína logo após o treino. Vamos pensar num endurancista, um sujeito que corra, nade, pedale ou faça os três. Se você der uma refeição para ele sólida, pessoal, muitas vezes, por mais fome que ele tenha, ele não vai ter uma boa digestibilidade daquela refeição. Por que isso? Sai-se do treino com o sistema adrenérgico completamente acelerado e, portanto, o seu sistema parasimpático que controla as suas vísceras, que fazem sua digestão, estômago, intestinos e tantos, não estão tão prontos assim para receber o alimento. O que vai acontecer? Você vai ter que baixar o seu adrenérgico para depois você conseguir fazer a digestão daquilo. Enquanto isso acontece, você vai estar lá com o seu estômago cheio, com aquela sensação de plenitude, de estar lotado, abarrotado. Tem gente que não tolera isso. E aí, o que acontece? A suplementação líquida através de hipercalóricos, ela consegue resolver esse impasse fazendo com que essas calorias cheguem, de fato, à pessoa que necessita. Com uma vantagem, a absorção rápida desses nutrientes. É muito comum, pessoal, a anorexia pós-treino. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já tiveram isso ou têm isso. Se você tem isso, comente aqui embaixo. A anorexia pós-treino é uma situação extremamente comum, que é quando você termina o treino, você não está com fome de nada, você não aguenta ver comida. E uma das explicações é essa. Para você treinar, você acelera o seu sistema simpático, o seu sistema baseado em adrenalina e noradrenalina. Isso faz com que todo o sangue saia do seu sistema central e vá para a periferia, para a musculatura, para ele conseguir fazer o metabolismo muscular. Quer dizer que a hora que você termina o treino, onde está esse sangue? No intestino e no estômago, te dando fome? Não. Está no seu músculo. O sistema simpático, ele inibe o parasimpático. Então, você consegue comer? Não. Se você comer, você não vai se sentir bem. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão rir, mas é verdade. Você já escutou a expressão enfesado? Enfezado, se você for no dicionário, vai estar escrito o quê? Cheio de fezes. É, fato. Aí você falou, mas Paulo, eu sempre achei que enfesado era sinônimo de nervoso, irritado, transtornado, ensandecido, temperamental. De fato, é. Mas o que acontece quando você está enfesado? O que acontece quando você está querendo ir no banheiro e não consegue? Estão te prendendo. Você não fica irritado? Sabe o que você fica irritado? Porque o seu sistema parasimpático, ele está funcionando e está empurrando o seu cocôzinho. Ao mesmo tempo, você está tentando bloquear o seu sistema simpático para que isso não aconteça. Afinal, você não é um bichinho da mata que faz as suas coisinhas em qualquer lugar. Qual é o efeito colateral dessa situação? Tchanam, você ficar irritado. Pois é, por isso. A gente podia ter olhado no vocabulário antes de falar isso, pessoal. Vocês iam descobrir a charada fisiológica que é. Então, você tem sinônimo enfesado para irritado, por quê? Porque quando o seu sistema parasimpático está trabalhando, a única forma de inibí-lo é através do seu sistema simpático. Isso quer dizer que o inverso também é verdadeiro. Uma vez que você está com o seu simpático no máximo, o seu parasimpático não consegue trabalhar direito. E é por isso que a anorexia pós-treino é uma coisa que acontece com muita gente. Principalmente as pessoas que treinam em altíssima intensidade ou treinam em altíssimo volume. Aí, o que acontece? Você está com o seu sistema simpático no máximo da função. O seu parasimpático não está funcionando, portanto, você praticamente não tem um funcionamento normal das suas vísceras. E, portanto, se você for comer, você vai sentir aquela sensação de Ah, não estou legal, isso não me caiu bem. E nessa situação, você fala Pô, eu não consigo comer, mas tomar alguma coisa até que vai bem. E aí, o hipercalórico entra para resolver essa equação. Mas atenção, o hipercalórico não se trata necessariamente de uma falta de macronutrientes específicos. Ele trata da falta de calorias. Então, se você quer ganhar massa muscular, antes, o seu nutricionista, o seu nutrólogo, ou você tem que estudar para você entender se o que você precisa é um macronutriente específico ou caloria de forma inespecífica. Senão, o sonho do seu físico, ele não vai dar muito certo. E o que vai acontecer é que você vai acabar ganhando uma gordurinha. Até porque, lembra que eu te falei? O hipercalórico sempre vai ser mais gostoso do que o whey protein. Pessoal, usem essas ferramentas com sabedoria. Evitem ficarem enfesados, porque o seu treinamento não está dando certo. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.